Vamos procurar esse pula-pula. Quase não usei ele, ó, que tá direito hoje. O cara está na frente, eu acho impressionante. Vamos juntar lá no baú. Realmente fico impressionada. Mesmo lá, amor. Ok, vamos lá. Uh! Uh! Oh, cheque! Não põe o material. Vamos lá. Não, não. Claro. Tô com o Vips e que vida. Ah! E aí, material? O povo tá se matando aqui embaixo. Só que tá tudo aberto a casa. E aí, o cara... E aí, o cara... E aí, o cara... O cara... Tá me vindo aqui. Cadê? Tão tratando ali embaixo. Aí, tá ali, tá ali, tá ali. Pisa logo! Ali! O cara... o cara... O cara... Quircante. Quero usar o quircante, cachorro quircante. Quircante, cachorro quircante, cachorro quircante, cachorro quircante. Quircante, cachorro quircante, cachorro quircante, cachorro quircante, cachorro quircante, cachorro quircante. É por aqui Se ele joga ele, vai ter não Olha o droga ali Sempre tá fechando aqui Vou pegar esse droga aqui, já tá aqui Não vou pegar esse aqui não, porque eu gosto da Um curto entorrajado, não consigo Matar direito com o entorrajado Vou ficar tretando aqui Eu quero usar o kick-up Vai ter alguém ali? Só tô olhando onde eu sei que vai fechar Deixa eu aqui Nossa Que bosta de tiro, cara Obrigado Com o futebol E aí Com o futebol Com o futebol Obrigado Vamos lá. Desgruda, rapaz. Foi noob. Queria só uma merda instante. Você já chamei a atenção do idiota. Não, não. Não, não. Não. Nem para morrer essa bosta. Foi noob. Não é nem para morrer, né? Não. 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 Esqueci de falar com vocês, vou sentar aqui junto com esse baú, no meio. Eu ia dar uma boadinha, olha lá, morreu esse aqui, nossa! Morra também, babá, eu vou matar o que eu, maluco! Eu vou matar o que eu, maluco! Eu vou matar o que eu quero matar! Entra aí, entra aí! O cara tá ali, olha! Subi! O que o cara tá ali em cima? O que o cara tá ali em cima? O que o cara tá ali em cima? Caiu o dono! Não tem tempo de tirar no infeliz! O que o cara tá ali em cima? O que o cara tá ali em cima? O cara tá ali em cima? Obrigado.